Bom, fala aí pessoal, então como vocês estão? Bom, vamos continuar aqui a série de Max Payne 1, então, a gente parou aqui bem do lado dessa loja de filmes pornô aqui, coisa bem gastrosa, a ver que estamos aqui já pela cidade aqui de Nova York, em Nova York, muito depressiva. Eu vou dar save aqui, porque aqui é 3, cara. Pronto, matei. Vou pegar munição, mano. Vou pegar mais munição. Tem essa porta que não abre. Tem mais munição ali pro fundo. Tudo bem, vamos prosseguir então. Ah, o jogo buga do nada. As manchetes eram uma leitura deprimente. Meu Deus, para de andar. Meu Deus. Pô, esse jogo é bugado. Aí ele tinha que começar a não ficar essa merda aqui, buga. Coisa aqui. Tinha que bugar. As manchetes falavam de um sangrento assassinato. A tempestade fazia um dueto doloroso com um bando de sirenes que se aproximavam. Tudo é gritaria quando se está impotente e sendo procurado por assassinato. Mas que diabos? O Max tá com a cara fodida aqui. Tem alguma coisa nessa van aqui? Se ela tá parada, não tá aqui por um motivo nem por algum motivo. Ó, tem munição de shotgun aqui. Engraçado que shotgun aqui nesse jogo ela não é muito boa. É que nem no Resident Evil aqui. Mas que diabos? Que é fácil de atirar. Ó, ó. Qual que dá um load aqui? Faz tempo que eu não jogo esse jogo, daí dá merda daí. Esqueço os controles. Vai tomar banho de coquetel mongotov. Nossa, os caras me arrancam a vida inteira. Os caras me arrancam a vida inteira. Usei um coquetel mongotov, mas tá. Mas já tá tudo normal. Vem por aqui. Nossa. Não tem nada aqui. Já tem uns viciados da porra aqui. Nossa, que coisa hein. Não, vou ter que carregar de novo. Isso aqui tá foda. Ignora os viciadão. Cheirador de coca. Nossa, quase travou aqui. Porra, algo explodiu. O edifício estava recheado de explosivos. Sai do Bunga Time, meu Deus do céu. Coisa mais hipócrita. Coisa mais hipócrita. Aqui tem uns viciadão da porra aqui. Viciadão. Começou a tocar uma musiquinha foda. Toma. Só assim mesmo, meu Deus. Esse jogo é muito traiçoeiro. Joga muito. Joga muito. Não dá pra tirar. Tem nada nesse armário. E aqui, quando você liga. Nossa. Ferro. E a polícia chegou aí. Fósses desafinadas de um couro maníaco depressivo. Eu tinha alguns minutos enquanto a equipe da SWAT cumpria a rotina de sempre. Quando eles invadissem, eu precisaria estar longe. Max Payne. Aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York, Jim Brabura. Largue suas armas e saia com as mãos na cabeça. Nossa. Que coisa. Acerte o pressivo. Acerte o caralho. Eu vou acertar vocês Volta aqui Eu vou acertar vocês Alguém havia deixado uma carta sobre o balcão Havia uma chave na prateleira De repente, tudo fez sentido As bombas, o quarto chefe da máfia russa entrando em cena O Gognit era o mesmo de sempre Só conversa e nenhuma ação Depois do nosso ataque, os russos tinham só alguns atiradores E eles podiam ser comprados Não há chance pra ele tentar fazer algo depois disso O problema é que os russos tinham muita coragem Uma coisa se pode contar Se você pressionar demais uma pessoa Cedo ou tarde, ela começará a falar Pegar a chave Ali tem os caras da SWAT Ali Caras da SWAT Fortemente armados Com coach e coisa Imagina só Se você é forte O suficiente pra desafiar os caras Eu recomendo Porque já é complicado Matar esses bando de cracudo Imagine a Yengs Ai meu Deus Ah não, vou recarregar Porque o cara joga uma gra... Achou que essa granada iria me explodir? Toma! Joga outro pra você ver E ainda o filho da puta jogou outro e ainda me feriu Mas é um viado mesmo É um bundle Ninguém aqui tem mais Nem sabia que nesse banheiro tinha analgésico Ah não! Você me pega de surpresa Vou tentar usar só uma Quer ver? Aposto que... Ai ai Usar o Bunga Time aqui Amor de Deus Meu Deus Não, vamos poupar a Bunga Time Ah, mas ainda vem outro ainda pra estragar Toma! Vou usar uma granada Porque é melhor Melhor daí E se granada fizesse alguma coisa? Mas não! Nossa, até trava Ah, pelo menos fez alguma coisa de útil essa granada Tem alguma coisa para os armários? Tem analgésico Se tiver tem alguma coisa aqui Medo aqui da asa aos homens As bombas haviam destruído todas as escadas até o escritório de Silvino Uma rota alternativa levava até o local Através de telhados intercalados Nossa Então vamos continuar aqui então Essa parte Telhados intercalados É o que me diga Bom Para chegar ao telhado Eu precisaria chegar ao primeiro elevador Passando pela porta trancada logo a frente Entrega da pizza Nossa Nunca te vi antes Cai fora palhaço Cai fora palhaço Beleza Você não vai ter que ir lá no caralho é a 4 Amor Carregar Essa arma Os caras gritam que nem umas bichas Os caras gritam que nem umas bichas Pelo menos O cara que deixou munição de desertigo Mais Bichas Mas bom Vamos para cá então Me faça entrar lá Então vamos lá entrar na lavanderia De novo Então Matei um rato Estou gastando munição de deserto Só para matar a raça Agora vamos Ok João Ouro Zero Entra É uma latinha É uma latinha Lá está eles Go Já é ffff Meu Deus meu deus e ainda vem outro para o marmanjo Tive que gastar todos os meus analgésicos por causa desses bandos filhos da puta Olha o dinheirinho aí, a bagatela toda E aí beleza A máquina vai lá flicando ali Mas Só vim pegar dois analgésicos Então mas então espero que vocês tenham gostado então desse vídeo então Dê aqui um like então comentem aí Só subir nesse elevador Olha o que acontece a gente atirar aqui Obrigado Obrigado Nossa ele te agradece por você ter atirado Mas bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo então dê aqui um like Comentem, favoritem e se inscrevam no meu canal então falou galera até o próximo vídeo E aí E aí E aí